Uma avó é suspeita de amarrar o neto de dois anos em casa. Ela alega que estava apenas educando a criança. O caso foi na cidade de Conquista, região do Triângulo Mineiro. Depois de passar uma noite no presídio, a Annalice voltou para casa. Ela foi denunciada ao Conselho Tutelar por maus tratos ao neto dela, um menino de dois anos. Mas a mulher, de 49 anos, se diz inocente. Eu não estou negando, eu só estou dizendo a minha verdade, a minha versão, porque eu não sou criminosa nem sou assassino. O que eu pretendo fazer agora é procurar meus direitos. A denúncia anônima feita ao Conselho Tutelar dizia que a criança era amarrada diariamente pela avó em uma pilastra da casa. E que o filho da suspeita, um adolescente de 15 anos, a ajudava. Mas a versão de Annalice é de que ela teria amarrado o neto apenas uma vez. Eu estava lavando roupa e o menino querendo subir para dentro do tanquinho. Eu com medo dele cair no tanquinho, pus ele num tamburete, embarrei as pernas dele e dei o celular para ele. Mas uma vez só, porque eu ficava pertinho dele, olhando. A polícia apreendeu na casa da suspeita a corda que teria sido usado para amarrar a criança. Segundo o Conselho Tutelar, quando os conselheiros chegaram na residência, a criança estava sem roupas em um dos quartos. Durante a abordagem, Annalice justificou a atitude, dizendo que o menino faz muita bagunça e que a intenção dela era educá-lo. Às vezes, para eles é uma situação normal, né, por estar ali, a criança é hiperativa e acha que está educando, mas para nós é uma situação de maus-tratos e que choca, né, e deixa a gente triste. A polícia civil instaurou um inquérito para apurar a situação. O adolescente foi ouvido e liberado. Annalice disse que vai até o fim para provar que é inocente das acusações. Tem dois anos que eu cuido dessas criaturas, por que agora eu ia fazer isso com eles? Quem fez isso, na hora que eu descobrir, vai provar se eu fiz isso mesmo.